Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera E hoje eu estou aqui no nosso querido Destiny galera Pra trazer uma nova arma que eu dropei na raid Pense o que quiser, que eu sou carregado Que eu não sou um verdadeiro jogador como algum alguém Ou alguns, não alguns não, não é muita gente que fala isso Mas sempre tem alguém que vem aqui pra me criticar Algo do tipo, mas eu estou aqui jogando a raid Por isso que vocês não estão vendo tantos vídeos como eu postava antes no canal Porque eu estou me esforçando pra jogar mesmo E conseguir as coisas no Destiny Eu estou com a minha caçadora no 286 E aqui está a delírio de Elulim Elulim, Elulim É uma bazuca cara No mesmo estilão das outras armas do Oryx Aqui eu tenho a coordenação de Shells Que eu já trouxe o gameplay pra você Jogando com ela, eu já joguei bem E o canhal de mão que eu joguei muito mal Por sinal Mas aqui ele sempre segue esse padrão Branco com vermelho Que é um padrão da colmeia da parte do Oryx Porque a colmeia da parte do Crota é mais cinza Marrom, mais verde E aqui está a delírio de Elulim Que é uma pesada Lança-foguetes A minha tem 303 de dano Porque eu dropei ela quando eu tinha armas mais fracas Como essa, o Fumigante Então, é geralmente assim Por exemplo, eu tinha esse meu fantasma 300 Eu dropei esse 304 A mesma fantasma, pode ver Tá vendo? Porta-fantasma regescida Mas tá Aqui a delírio de Elulim Que é uma pesada Ela tem algumas coisas interessantes Vamos lá, a vontade da luz Que é, ela causa dano adicional contra inimigos possuídos Ou seja, na raid do Oryx A que era do rei Essa arma é muito útil Você dá muito dano com essa arma Compensador linear Recuo mais previsível Velocidade de raio de explosão Que é, aumentadas E algiva de verne Mais velocidade de raio de explosão E maior recuo O primeiro perk que minha veio A gente já vai discutir isso já já Mas o primeiro perk É quando estiver desempenhada Por um curto período de tempo Essa arma Essa arma Autocarrega A partir das suas reservas As armas do Oryx Elas Vêm Trazendo Esta característica De Desse perk Chamado casulo Elas Todas elas Que eu venho tendo aqui Elas tem um casulo Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Esse aqui Também tem o casulo O canhão de mão Também tem o casulo E É comum Certo? Tá beleza Essa arma possui também um Javren Que pode aumentar a velocidade da algiva Pode considerar mais dois de agilidade Ou pode ser sacada inacreditavelmente rápido Isso aqui é interessante Mas eu acho que a velocidade da algiva é mais interessante Mas a bomba de fragmentação É interessante demais Bomba de fragmentação Foguetes criam bombas de fragmentação ao detonar É uma sede de crota Sem o fato De perseguir Ela não persegue Pelo que eu percebi aqui Mas vamos lá A raid do Oryx A raid A queda do rei Ela trouxe algo interessante Com os itens Certo? Eu percebo que Os itens Eles tem As características semelhantes Principalmente aqui Aumenta O dano Contra inimigos possuídos E esse casulo Que quando você está segurando a arma Sem ela na mão Na verdade Por um curto período de tempo Essa arma se autocarrega É algo que eu vejo Que é comum Mas esse último perk Varia E não varia de um Canhão de mão Para a bazuca Não Varia de mesma arma Cara Veja O meu Fuzil de batedor Ele tem um perk Que chama Completamente automática Ele fala que Essa arma pode ser disparada Em modo 100% automático Quando eu par Esse fuzil de batedor Ele vai ficar muito interessante Ele atira muito rápido E ele dá um dano Muito interessante também Certo? O do Ghost Ele tem esse Fuzil de batedor E ele não tem Esse perk Estão sacando? O mesmo fuzil de batedor Não possui o perk Por exemplo Meu canhão de mão Ele é muito lento Para recarregar O do Ghost Quando ele Descarrega a mão inteira Ele atira 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 Descarrega a mão inteira O reload Fica muito mais rápido É impressionante E o meu Não tem Entendeu? Então a raid Do Oryx A queda do rei E a DLC De Seeking King Trouxe essa característica Por exemplo O mesmo item Radar de cabeças duras Pode trazer Perks diferentes O primeiro perk É sempre o mesmo O radar permanece visível Ao mirar com armas principais Certo? Mas os outros dois Eles são variáveis Dependendo do item Que você pega O mesmo item Pode vir Ele sempre vai vir Com o mesmo perk igual Mas os dois últimos perks São variados É interessante Obriga você A farmar A fazer a raid Cada vez Procurando aquele item Que é o melhor Ainda não sei qual é o melhor Porque é o meu primeiro Batedor É o meu primeiro Canhão de mão É a minha primeira bazuca Mas obriga galera A ir atrás Provavelmente tem muitos perks E a ir atrás Das melhores armas Então está aqui Minha bazuquinha Deliciosa Que delícia Que delícia Está aqui ela Delírio de Helium Bem bonitona Bonitona Dá para reforjar Mas eu ainda não tenho Não tenho Grana Para isso não Galera Eu queria saber qual foi a opinião de vocês Sobre os perks dessa arma Sobre a questão da The King King Ter perks Com itens Itens iguais Com perks diferentes Queria saber muito de vocês mesmo Sobre isso galera Vou ficando por aqui Deixa eu dar um tiro aqui Que eu estou afim Na moral Mirar na pedra ali Você tem um inimigo ainda Eu vou ficando por aqui Espera aí Espera aí Eu espero que vocês de verdade Tenham curtido Esse vídeo Essa arma Essa bazuca Tudo que ela tenha nos proporcionar Eu vou explorar A raid do Oryx Muito mais Eu estou trabalhando Na edição Do vídeo da raid De como passar Parte A parte Agora Terminando esse vídeo Eu vou upar E eu vou começar a trabalhar Na raid do Oryx Para trazer aqui para vocês Como eu passei Algumas coisas legais Que eu estou preparando aí Para ajudar Que ainda não conseguiu fazer Mas eu espero que vocês tenham gostado De verdade Por favor Dê seu gostei E adicione esse vídeo A seus favoritos Porque a junção do gostei Com favorito Me ajuda bastante Na divulgação Meu brother Se inscreve Se não for inscrito Porque mais vídeos E conteúdos Como esse virão E muitos novos também Vários jogos Destiny, Hearthstone, Minecraft, GTA Não deixe de se inscrever Para não perder o conteúdo Já é Vou ficando por aqui Mais uma vez Fiquem todos bem Valeu Falou Yeah Yeah